Você vai aprender a deixar sua tropa invencível no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um bug doido, um glitch, não sei o que é cara Eu só sei que você vai conseguir fazer sua tropa ficar invencível, indestrutível no Clash Royale Nunca visto antes cara, que doideira, olha que loucura rapaziada O pessoal veio me falar, falou cara, olha isso daqui que eu descobri E aí eu fui testar e realmente deu certo e eu fiquei abismado irmão Você vai conseguir fazer sua tropa ficar invencível no Clash Royale Então vamos lá, sem papagaiadas, vamos ver agora como funciona isso Eu vou mostrar pra vocês aqui uma batalha que eu fiz com o Meliodas Onde eu testei isso daí Então vamos lá, é um replay, eu tinha acabado de fazer isso daí E aí qualquer coisa a gente faz daqui a pouco ao vivo também pra vocês Mas vamos lá, a ideia é o seguinte O Golem de Gelo salva qualquer tropa É, mais ou menos, eu vou explicar pra vocês direitinho Rapaziada, o Golem de Gelo vai na frente Quando ele chegar no meio da tela ali, eu vou soltar o gigante atrás dele O Meliodas vai soltar um foguete em direção ao gigante e o Golem de Gelo E o que acontece? Olha isso que acontece cara O gigante não toma um dano do foguete O Golem de Gelo simplesmente bloqueia tudo E o Golem de Gelo salva o gigante O gigante não toma nenhum dano do foguete cara Você transforma a sua tropa em uma tropa indestrutível no Clash Royale Olha que loucura, que doideira cara Que que é isso meu? Eu vou testar com mais uma tropa aqui diferente Eu vou testar com o Spark O Spark vocês sabem que um foguete aí um pouco mais forte destrói ele completamente E um foguete aí mediano deixa ele por um triz ou por um pouco aí de vida ainda Mas ele toma um belo de um dano Agora olha o que acontece quando eu coloco o Golem de Gelo na frente E lá no meio da vila eu vou colocar o Spark atrás Olha o que acontece rapaziada Coloquei o Spark, ele vai soltar o foguete E olha o que acontece mano O Spark não toma um dano mano Um dano cara Não tomou nenhum dano mano Que loucura cara Nenhum dano Eu vou tentar de novo cara Pelo amor de Deus Eu vou mostrar pra vocês novamente ali ó Agora com uma outra tropa aqui cara Uma tropa muito fraca é o Mega Servo Será que funciona com tropas aéreas também? Então vamos testar aqui pra matar essa dúvida cara Vamos lá Fiz rodar meu deck aqui E aí vocês estão vendo o replay E aí eu soltei meu Golem de Gelo E aí lá no meio da vila No meio da batalha Ali na ponte né Eu vou soltar o Mega Servo por trás dele Coladinho E o que acontece O Mega Servo é muito fraco Qualquer bola de fogo destruiria praticamente ele E o foguete Olha o que acontece O Golem de Gelo Salva o Mega Servo mano Tropa indestrutível No Clash Royale Que loucura manos Que doideira cara Então Se você curtiu essa ideia E cara Vê Se você não sabia dessa ideia Deixe o seu like aqui embaixo Cara Pra fortalecer A gente Corria aí Pra poder trazer esse vídeo pra vocês Queria trazer realmente Porque eu descobri Na hora que eu falei Meu Que loucura é essa cara Tropa indestrutível No Clash Royale E aí eu corri pra trazer aqui Tinha um outro vídeo programado Com meu brother Tato aqui Pra postar aqui E aí Eu resolvi trazer Antes disso daqui Pra vocês verem Rapaziada Mas agradeço aí Agradeço aí todo mundo Que deixar o like aqui embaixo Compartilhar Pra todo mundo ver Já vou dar ideia Na Supercell E falar Olha o que aconteceu Olha isso cara Pra eles verem O que aconteceu também E aí a gente vai saber Aí se isso funciona Com várias outras tropas Se com bola de fogo Com veneno O que acontece O que o Golem de Gelo Faz com as outras tropas De trás cara Que loucura Só não sei que Eu só sei Que ele protege a tropa E a tropa Não toma Nenhum dano Cara Do foguete É isso daí rapaziada Espero que vocês curtam Este vídeo Se você curtiu Já mete o like Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau Tchau